Paz e bem a todas as pessoas, em especial ao Padre Júlio. Padre Júlio, eu sou Marlene Miranda, faço parte da grande comunidade São Miguel Arcanjo, porque a São Miguel Arcanjo agora faz parte de todo o Brasil, não é? Porque todos nós seguimos e gostamos de receber os seus ensinamentos e de certa forma nos aproximarmos do Senhor. O Senhor deve se lembrar de mim, porque sempre que eu vou a São Paulo, eu busco ir à missa. Mas, Padre Júlio, é um momento também que eu quero usar para agradecer toda a sua contribuição ao longo da sua história para a construção dos direitos humanos no Brasil como um cidadão, como uma pessoa ativa nessa questão, nesse assunto. Mas também eu quero agradecer principalmente pelo pastor que o Senhor é, pelo testemunho do Cristo verdadeiro que o Senhor nos dá, pelo amor que o Senhor transmite, pela acolhida que o Senhor nos proporciona. Eu já tive a oportunidade de receber um abraço e o seu carinho num momento muito difícil. E foi fundamental aquele abraço que o Senhor me deu. Então, eu aproveito esse momento para dizer que nós amamos muito o Senhor. E nós somos uma comunidade muito grande. Estamos sempre junto com o Senhor. Receba o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão. E nós somos um abraço, o meu carinho e a minha gratidão.